A tocha olímpica vai passar em Pedras e Fogo no dia 6 de junho e quem vai conduzir a tocha pelas principais ruas de Pedras e Fogo é a cantora Adria Kaline, filha do saudoso Zé Vicente No nosso portal de notícias, o PBPE a reportagem já passa de 7 mil acessos e na nossa página do Facebook, mais de 10 mil pessoas alcançadas a publicação também tem mais de 100 compartilhamentos quero parabenizar a cantora Adria Kaline algumas pessoas discordaram por ela não ser atleta mas o sistema é de indicação e ela foi indicada para conduzir a tocha o evento será no dia 2 de junho a partir das 14 horas, dando saída do Parque Linear pelas principais ruas da cidade até a Praça da Mangueira vamos aguardar o evento fique bem informado acessando o nosso portal de notícias o www.pbpe.com.br informação sem fronteira